Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nathan, trago pra vocês no canal DHTUTOS hoje uma dica bem legal de como você pode utilizar no seu iPhone uma calculadora fake, que na verdade é uma galeria onde você pode esconder fotos e vídeos através desse aplicativo de calculadora. O link para você baixar está no meu comentário fixado aqui mesmo nesse vídeo tutorial. Depois que você obteve em seu iPhone esse aplicativo, você vai tocar sobre abrir, iremos começar agora o passo de configuração desse app de calculadora. Será pedido para você algumas permissões, toque sobre todas elas em permitir, depois você vai selecionar na parte superior uma dessas opções, eu no caso recomendo que você selecione a opção de calculadora, que é a sua primeira alternativa. Após selecionar, iremos agora criar uma senha para a nossa calculadora fake abrir a nossa galeria. Você pode colocar a que você deseja. Depois que você informou essa primeira senha, agora você vai confirmá-la, colocando ela outra vez. Desse modo já irá abrir para você, se tiver tudo correto as suas informações, a que você criou e depois a sua confirmação, uma tela como essa. Aqui você pode selecionar fotos, vídeos e até mesmo áudio, além de documento, contato, entre outras coisas para você esconder através do seu iPhone. Nesse caso iremos selecionar a opção de fotos. Após selecionar, já terá para você criado no aplicativo alguns álbuns, como por exemplo família, amigos e também suas fotos. Se você quiser criar um álbum diferente, você pode tocar sobre esse mais, ou se você preferir editar um álbum que já foi criado e que através do aplicativo por padrão, você pode tocar sobre os três pontos e tocar sobre editar. Nesse caso, eu preferi selecionar um álbum já criado pelo aplicativo. Depois que você selecionou, editou, criou um novo álbum no seu aplicativo de calculadora fake, agora você vai tocar sobre mais para a gente importar a nossa foto. Em seguida, selecionar se vamos pegar essa foto da nossa galeria, tirar foto, via rede ou Wi-Fi ou pesquisar uma imagem, por exemplo, em nosso navegador. Nesse caso, irei pegar da minha galeria. Outra vez, será pedido para você uma nova permissão, toque sobre permitir o acesso a todas as suas fotos. E será agora mostrado para você e dividido todas as suas fotos através do seu iPhone. Assim que você já importa a foto para dentro do aplicativo, ele pede para você a permissão para apagar essa foto na sua galeria do seu iPhone. Se você concordar com isso, você já pode apagar diretamente através desse aplicativo, assim que você importar sempre uma nova foto ou vídeo para dentro dele. Depois, se você apagou, irá aparecer para você a mensagem de sucesso, toque sobre OK. Recomendo que você volte agora até o aplicativo Fotos do seu iPhone para a gente apagar também essa foto da nossa lixeira. Já que esse aplicativo apenas faz a exclusão dessa foto, porém, também não apaga a foto da nossa lixeira. É só você abrir no seu iPhone o seu aplicativo Fotos, selecionar a opção de Albus, navegar até as suas últimas opções e procurar os seus itens apagados. Lá você vai tocar sobre selecionar, depois marcar a foto que você apagou através desse aplicativo e tocar sobre apagar essa foto definitivamente. Agora, sempre que você volta até a sua galeria ou fake, que nesse caso é a nossa calculadora, irá aparecer para você exatamente a tela de uma calculadora, onde você pode até mesmo, inclusive, fazer algum tipo de conta. Para você acessar, então, essa parte oculta dessa calculadora, você vai colocar aquela senha que a gente criou. Depois, se você colocou, já irá abrir para você essa tela aqui, onde você vai tocar sobre a opção de Fotos e assim você poderá visualizar agora os seus álbuns. E lá você pode, então, encontrar a foto que você importou para dentro desse aplicativo. Nesse caso, agora, ficou oculta do seu iPhone para você conseguir ter acesso, tem que ser apenas através desse aplicativo de calculadora e também colocando a senha que você criou no começo desse vídeo tutorial. E aí, pessoal, o que você achou dessa dica no canal de Htutos? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aqui embaixo, então, se eu gostei desse vídeo. E também, caso você não seja inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para você não perder mais dicas legais como essa aqui a respeito de iPhone. Vou ficando por aqui e sugerir para vocês no final desse vídeo tutorial mais dois conteúdos bem legais. Muito obrigado e até o próximo vídeo tutorial. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma